Música Eu sempre falo o seguinte, toda criança desenha, só que um vai parando, outro vai parando, tem uma né, que não para de desenhar, continua desenhando. E que é aquele cara que fica desenhando mulher pelada para os amigos, fica desenhando carro para os amigos, fica terminando os trabalhos de arte dos amigos, dos colegas de classe. E até você entender para que serve aquilo, o que você pode viver daquilo, tem uma distância gigantesca. Então eu acho que assim, todos os meus colegas, eu acho que passaram por essa experiência de ser o cara que não para de desenhar. Música Eu fiz o primeiro ano do colegial na escola pública e depois eu voltei para fazer o primeiro ano do colegial de novo numa escola do Senai, que era uma escola de artes gráficas, que foi a minha redenção, assim, tudo que eu sei do meu trabalho e de artes gráficas e de impressão e de cores e de fotolito e de coisas que eu aprendi lá. Eu nasci em São Paulo, tive um pai que vinha do interior, de Capão Bonito, e minha mãe era daqui de São Paulo, neta de italianos e portugueses e tal, meio clássico brasileiro. Meu pai tinha uma família que tinha uma ascendência bulgre, não se sabe direito, porque assim, boa parte, o que é interessante talvez dessa história de eu ter vindo para nesse meio, é exatamente porque os pais do meu pai eram analfabetos. E meu pai foi o primeiro da família a se formar, né, veio para São Paulo e se formou era farmacêutico, então os filhos deles são formados, uma parte deles, eu mesmo não sou. E por um acaso eu acabei vindo parar nessa coisa do desenho, do jornalismo, do livro, isso mostra um pouco o que é a história do nosso país, né. Minha casa mesmo era uma casa com pouquíssimos livros. Eu tinha um amigo, que era o Paulo Vitor, que todo dia chegava com um jornal debaixo do braço. Eu comecei a ver aquilo ali e falei, ah, é isso aqui que eu quero fazer. É isso aqui, a descoberta de onde eu iria parar, o que eu iria fazer da minha vida, como eu iria usar o meu desenho, foi exatamente através das páginas do jornal que o Paulo Vitor Drummond carregava debaixo do braço. Quando eu estava terminando o terceiro ano no Senai e começando depois o supletivo, eu sempre fui muito compulsivo com essa coisa de desenhar e tal, então eu tinha muito material. Então, fiz uma pasta e fui bater na porta de jornais e revistas e automaticamente eu comecei a trabalhar. Era uma época romântica essa, né, que você ia procurar trabalho e tinha fácil. Em 1978, eu ainda estava no Senai, foi quando eu publiquei pela primeira vez um jornal chamado Em Tempo, que era um jornal de esquerda. Lembrar que a gente estava no comecinho da distensão, da abertura. Em 1979, salvo engano, eu comecei a trabalhar com o Folhetim, que era praticamente um jornal dentro da Folha de São Paulo, era quase que um jornal independente, era quase que um jornal de esquerda, era um jornal mais intelectual. E passei a ilustrar para várias revistas da Editora Abril. A minha história nesse posto sempre foi correr atrás, né, porque eu ia me meter em coisas que eu nunca tinha visto, quer dizer, não era um ambiente onde eu me sentisse completamente à vontade. Eu tinha que me fazer à vontade correndo atrás. A princípio, a ilustração de livro, ou a criação de livros, ou inventar histórias, não era uma coisa que estava muito nos planos. O meu ideário de trabalho era uma coisa na imprensa. Em algum momento, alguém me procurou. E eu não consigo lembrar quem é. Não consigo mesmo. De verdade, esses dias eu fiquei falando assim, gente, qual foi o primeiro livro que ele fez? Eu lembro, tem um livro que eu fiz, eu sei que eu fiz uma capa, que era um livro com uma editora chamada Marco Zero. Eu lembro que essa foi a primeira capa de livro que eu fiz. Mas eu sei que a hora que eu fiz um, já foi engatando outro, 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 outro. E quando eu vi, eu já estava tomado por essa coisa.